Bem-vindos ao PerdaGame! Aqui é o PerdaGame e vamos continuar a jogatina de Super Wars 30, só que aqui, esses vídeos que eu estou fazendo agora é uma roubalheira, tá gente? É o que acontece, eu já fechei o jogo, então eu estou postando os vídeos aos poucos, para não ser tudo de uma vez, e eu estou fazendo, jogando a rota da AS, né? A parte, como eu falei, eu não ia gravar a rota dela, só que por causa das DLCs novas e das atualizações, o que eu vou fazer? Eu vou gravar elas conforme eu for jogando e entrepondo no meio das gravações que já foram feitas, meio que para juntar com o que aconteceu, para não deixar tudo separado elas lá para o final, tá? Então, por exemplo, aqui, eu estou jogando elas, eu acabei de chegar na parte do espaço que eu estava fazendo o caminho da terra dessa vez. Tá, libero essas três missões aqui, são as três missões que liberaram automaticamente, né? Não são as de DLCs ainda, é que são as extras, e aqui é o dos presidentes do pack, né? Então, eu vou abrir primeiro ele, para ver o que que vem e fazer a primeira missão dos extras. Eu não lembro o que que vem aí. Tá, beleza. Ah, ajuda um pouco, mas eu não, agora para mim não adianta muita coisa, na real. Eu não vou, não assim, não olhei isso daqui ainda, que eu vou gravar tudo depois, separado. Aí, o que que rola? O, já avisando, né? Por causa disso, quer ver? A gente só entra aqui. E como eu estava fazendo só para conseguir a platina, então, tá tudo apelão. Tipo, eles estão com nível baixo e tal, né? Por causa que eu estou jogando aos poucos, mas eu já deixei tudo neles no máximo, não dá para fazer. Então, vai ser meio na ignorância. Então, vamos fazer o primeiro que liberou aqui, que é esse daqui. Então, vai, eu não sei qual, qual é qual. Tem os nomes, mas eu não sei qual é qual. Tchau! Tchau! Eu acho que essa daí que eu tô jogando é a apresentação dos novos do DLC. Mas eu não sei o que que rola em cada um delas, tá gente? Eu não dê molhado, eu gosto de jogar esses negócios sem saber pra ficar mais engraçado, é mais interessante. Eu acho que ela apareceu do nada dessa vez. É a primeira vez que, como eu já fechei o jogo, posso comentar. Ela não apareceu nenhuma vez fora os comentários básicos de quando ela vai dar o bônus. É estranho isso, interessante até. Vamos ver o que que vai rolar. Eu não lembro todas as séries que estão no novo DLC. Mas o que eu tava pensando tá certo, pelo jeito vocês ficam DLCs separadas. Que é uma purilha. Ah, tô jogando normal, tá gente? Não inventei muita coisa. Ah, aquele do trem. Eu não assisti esse anime, mas eu sei que o robô é um trem. É muito bizarro. É muito bizarro. Ah, eu vou tentar. É muito bizarro. 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 Eu não assisti o cerno também, mas eu já conheço mais que os outros Super Hot Wars O Tom, eu não conheço o cerno Ele não fala muito É engraçado que nesse anime aí tem um Trem Out Que é baseado nos Evas, cara, até o Shinji aparece pelo imitrizavo Deixa eu só ver uma coisa rapidinho Ah, tá tudo certo, beleza Deixa eu voltar todos para o padrão aqui, de garantia De vez em quando eu fico mexendo aqui eu preciso trocar as músicas Tá, o que eles tem Atentir Beleza É bem isso mesmo, no começo ele só tem dois ataques, é só a apresentação da série Ah, droga, eu esqueci de... Porque eu estava sem a... As cernas Ele já acerta, não posso matar aqui Pronto É, nem toca as músicas deles mesmo Ele não vai falar nada direito Ah não, vai sim É que não é o caso aqui nesse jogo Mas no... Ele estava no Z3 Aí é em dupla Normalmente eu deixo ele com o SOSC do Full Metal Panic Acho que vou até mudar as músicas deles de garantia Só pra ficar melhorzinho Parece que o inimigo está perdido, não é? Vamos terminar! Ficou legal até pelo que eu vi nas imagens. De repente, deixe de deixar. Eu não tenho vontade de morrer. É isso aí. Eu não tenho vontade de morrer. Não tenho vontade de morrer. Não tenho vontade de morrer. É o que eu vi. É o que eu vi. Eu vou me atingir. Eu não tenho vontade de morrer. Nossa, eles estão muito longe. Ah, vai aparecer mais um ainda. Ah, o Dangouka. Ah, ele já veio no Ultimate logo. Não. . Mais um? Ah, o Getter, já que tá caro o Getter também. Esse Getter é foda, achei o design dele muito foda. Eu não lia esse mangá, mas parece interessante pra caralho dele. Esses três são muito estranhos, essa versão deles. Ultimate Tempo, cara. Vamos lá. Deixa eu só acertar o negócio da música rapidamente. Cadê? Aqui, esse daqui. Esse daqui eu só tô pondo só pra ficar melhor no vídeo, gente. Diz da... Sorry, mas eu tenho que esperar um minutinho. É esse daqui. Acho que não dá pra trocar o Getter nessa missão. Já descubro, já. Pronto. Dá sem ficar melhor nos videozinhos. Deixa eu só ver uma coisa aqui com o Getter Reptics. É, não dá pra mudar ele. Nessa missão não dá. Ah, não tem problema. Ajuda seu coberto! Ele vai levar o teu inimigo! Vídeo! O que você está fazendo? E aí 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 Ah esse é bem mais infantil E aí E aí E aí Eu acho que eles gostam de treinar no jazthalman, eu gosto da caramba. O que eu quero dizer é que eu te ensinei a Akita. Eu acho que isso é legal. Isso parece um bom tempo. Você vai receber um problema com um pequeno dinheiro. Aí eu tive que ir lá... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então, se você quiser, se você quiser! Chega! Chega! Eu vou tirar o fogo de história com uma batata. Aqui está o mátigo do Namely-Ris. Eu estou comendo a метada com a música de Shadow. Eu vou tirar isso mesmo. Eu vou tirar isso. Como é que você não pode ser mais o suficiente? Além disso, eu já acho que é o meu ponto alto, Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! Vamos ver como é o... Camarrao que derrubou! Não se preocupe! Não se preocupe! Se você quiser, você vai descer! Vamos lá! Vamos lá! Não! Ah, tá! Isso aí não! O Boomerang! É mal, né? O do... Do Sheen mais da hora! iv-l Putina! Cabe o O do! Eu tenho! Eu vou dar um mesmo tipo de podría. Antes ta muente! Não, não é? Lanku Ken! Vai! Adoro, o que você pode jogar? Ah, já deixaram ativado. Agora, eu quero abrir-me o jogo com a sua espécie de steam. Pois a gente, dê com a força pra mim e o Gettler! A minha perfeita vai o ar. As flutas para a sua espécie de ro förstas. Cheeeeeeem! E aí E aí E aí E aí E aí É eu não sei o mesmo padrão dos outros deles E aí E aí Ah Mas eles já estão colocando coisa nova Já do Do Majestic né, que é coisa do filme É que infelizmente eles não vão pôr O White Zero nele Isso eu já vi Mas Já é alguma coisa, nossa se eles trouxessem O White Zero ia ser um negócio ignorante Cara E aí Que E aí C fine E aí E aí E aí E aí E agora liberou as missões de DLC deles, para recrutar todos eles, eu vou gravá-las depois, mas primeiro eu vou fazer os bônus que apareceram, depois eu faço elas, em vídeos separados, claro, é só salvar aqui, então eu vou parar por aqui, espero que vocês tenham gostado, deixa um comentário aí, não esquece de curtir o vídeo e de se inscrever no canal, obrigado e até a próxima! E aí